Olá, meu nome é Maria Carolina e você está no Por aí com o Carol. No vídeo de hoje nós viemos até o Mama Jama, que é simplesmente uma das melhores pizzas do Rio de Janeiro. Se não é a melhor, porque já ganhou muitos prêmios como a melhor pizza. Então hoje a gente veio experimentar. Não sei se pizza ainda, se vamos pedir um prato. Até a hora de pedir a gente descobre, porque dizem que tudo aqui é maravilhoso. Então vem comigo que a gente vai mostrar para vocês. E um detalhe importante, estamos na unidade do Casa Shopping. Tem diversas unidades pelo Rio, mas a gente escolheu a do Casa Shopping para visitar e mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá? E um detalhe importante, estamos na unidade do Casa Shopping. Então gente, já entramos e muito rápido já vieram os nossos pedidos. A gente ia falar algumas coisas antes de chegar, mas nem deu tempo, chegou muito rápido. A gente pediu de entrada essa burrata enorme, que ela é no forno. Vem com queijo, parmesão, tomate seco, rúcula. E essa pizzazinha, né? Essa parte de... Tipo uma pizza mesmo, é bem crocante, como vocês podem ver. E a gente já experimentou um pouco lá para o TikTok. Inclusive, se você não segue, siga lá por aí, underline com o Carol, no TikTok, no Insta. Então assim, tem um vídeo mais curtinho desse aqui, uma versão mais curta lá. E agora, vou mostrar para vocês também esse pãozinho da casa. Olha que lindo, é cortesia. Ele é super fofinho, tá vendo? E eles têm vários azeites diferentes. Eu agora vou provar o que é trufado. Eu só tenho que descobrir qual é, gente. Acho que é esse aqui. Cadê? É para anonizar, né? Esse aqui, com um pedaço de trufas negras. Isso aí tem vários. Tem de alho, tem tradicional, tem muita coisa. Eu vou provar com esse trufado. Vamos lá. Delícia. Faz toda a diferença o azeite. Que bom, né, Carol? Com certeza. Delicioso, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Faz essa porrata agora, Carol. A gente já experimentou, então não tem muito mistério com a gente. Mas, assim, adianta o que é maravilhoso. E vem uma porção bem generosa. Dá para você dividir tranquilamente. Esses tomates são dos deuses, né, Carol? A produção ama. A produção ama esse tomate seco. Tomate seco. Tomate seco. Meu Deus. E vamos experimentar, né, com tudo. Ui, até caiu. Delicioso, gente. Muito refrescante. Muito saboroso. Como eu falei, é bem grande essa entrada. Eu acho que ela serve aí umas três pessoas, até quatro, tranquilamente. Porque, lembrando, é uma entrada, né? Então, se você for pedir outras coisas e ainda se vier com esse pãozinho, então... Nossa Senhora. Inclusive, esse pãozinho, gente, tem que repetir. Muito macio, muito gostoso. Com os azeites da casa, então, super recomendo. E agora a gente vai escolher o que é que a gente vai pedir de prato principal. Então, vamos ver se a gente vai pedir, talvez, um prato. Ou se a gente vai pedir pizza, ou se vai ser os dois. Não sei. Vamos deixar aí no ar. Vamos dar uma olhada no cardápio e já vamos. Então, gente. A gente pediu... Deixa eu ver se eu acho. A gente pediu uma das metades portuguesa. A outra... É porque tem tanta opção que é até difícil achar. A outra é peito de peru e alho poró. A outra, quatro queijos. E a última parte foi... Peraí que eu vou achar. Mama Pepe. Então, assim, quando elas chegarem, eu falo pra vocês o que veio. Na verdade, acho que eu já vou falar logo, né? Essa Mama Pepe, ela é linguiça calabresa artesanal, mussarela de búfala, catupiry, finalizada com pimenta do reino. A peito de peru... É... Peito de peru, catupiry, molho de tomate natural, mussarela, alho poró e orégano. A portuguesa, mussarela, presunto, azeitona, cebola, ovos, molho de tomate natural e orégano, finalizada com parmesão. E... Cadê? Quatro formades, que é quatro queijos, que é gorgonzola, catupiry, mussarela, orégano, molho de tomate natural, finalizado com parmesão. Então, nem dá pra perceber, né? Que a gente ama catupiry. Que a maioria é com catupiry, mas é porque, assim, eu acho que catupiry na pizza, ele dá aquela cremosidadezinha a mais. Eu adoro. E outra coisa que eu gostei muito aqui foi essa limonada, né? Limonada não. Como é que fala? Soda. Soda italiana. Eu tenho mania de falar limonada, mas essa soda italiana, muito bonita, ela é de cranberry com limão siciliano. E eu já pedi uma outra de maçã verde. Assim que chegar eu vou dar o parecer, mas, ó... Super refrescante, saborosa. E é mais saudável que o refrigerante. Então, assim, no começo, assim que eu comecei o canal foi quando eu comecei a pedir limonada. E é limonada. De novo. Assim que eu comecei o canal foi quando eu comecei a pedir sodas nos locais. Antes eu não tinha esse costume. E não me arrependi. Acostumei com o sabor. No começo eu estranhei, mas depois eu me acostumei. E hoje em dia eu adoro. Toda vez que tem soda eu peço, porque é muito bom. E é uma alternativa mais saudável pros refrigerantes. E a daqui é muito boa, né, Carol? Maravilhosa. Eu não gosto muito, né, Carol? Não sei, minha mãe não gosta muito, mas gostou muito da daqui. E agora eu vou esperar chegar as pizzas e eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou esperar. E agora eu vou esperar. Então, gente, já chegaram as pizzas que a gente pediu. E olha que lindas. Eu já devo ter mostrado pra vocês no vídeo. Mas se eu não mostrei, agora vocês estão vendo. Já tirei um pedaço de cada pra mostrar lá no TikTok. Mas olha que coisa linda, gente. Eu já vou tirar um pedaço. Essa aqui é a portuguesa. Eu vou pegar até um pedaço aqui da massa, porque a massa é muito fininha na extensão da pizza, né? Então eu quero pegar um pouco de tudo. Vamos lá. Que delícia, gente. Maravilhosa. É exatamente assim que eu esperava. Até melhor. Ela vem muito recheada. Muito. A massa muito saborosa. A massa bem leve. Amei. Produtos de muita qualidade. Eu vi o rapaz montando lá. Inclusive filmei. Já devo ter mostrado pra vocês também. Mas assim, você vê o processo. É melhor ainda. Tudo é muito transparente. Eu não fui lá filmar. Tipo assim, ah, por que você tava gravando? Deixaram você filmar. Não. Então, é tudo transparente. Você consegue ver a maneira que é feito. Eu amei. Assim, não esperava menos esse lugar. Porque assim, às vezes os locais têm a fama e é por um motivo, né? Agora eu vou experimentar essa aqui. Que é a de peito de peru, alho poró e catupiry. O que eu falei com vocês? O catupiry, ele dá aquela cremosidadezinha extra que só ele tem. Deliciou. Agora eu vou experimentar os outros sabores. Esse aqui, esse eu não lembro. Esse é qual? A gente pediu tantos que a gente fica até perdido. É portuguesa, né? É, eu acho que é. Esse é aquele... Eu vou deixar aqui na tela, mas é um que vem a linguiça artesanal e o catupiry. Vamos experimentar. Eu adoro essa linguiça artesanal que algumas pizzarias usam. Ela é muito mais leve do que a linguiça calabresa tradicional, né? De mercado que a gente encontra. Muito boa. Amei. Agora vamos pro último sabor que a gente pediu. Vou pegar até com a mão pra ficar mais fácil. Na verdade, eu acho que esse aqui é o 4 queijos de tapas pra cá. E esse aqui é o 4 queijos, gente. Tá rolando um parabéns lá no fundo. Veio uma galera boa aqui hoje. E assim, não é pra menos, né? O restaurante bom desse. Eu também viria comemorar meu aniversário se eu morasse aqui pela Barra. Mas, tamo morando em Caxias, né? Geralmente a gente vai nos lugares lá de Caxias mesmo. Agora vamos experimentar. Quem sabe um dia, né, Carol? Vamos valorizar aqui. Se comentem, se inscrevam. Isso aí, gente. Deixe seu comentário. Hashtag Carol saindo de Caxias. Brincadeira. Dá o like, dá o like. Ajuda o canal a subir. Delícia, gente. 4 queijos também. É minha paixão. Adoro. O gorgonzola bem saboroso. Na medida certa. Catupiry. Tudo, gente. É até difícil a gente falar. Porque quando é pra falar mal, a gente engata e fala bem, né? Mas quando é pra falar bem, a gente fala o quê? É maravilhoso. É isso mesmo que tá. Então agora a gente vai terminar de comer. Daqui a pouco eu volto com o sobremesa. Então, gente. As doces, como eu falei pra vocês, já chegaram. E eu já filmei uma dessa aqui pro TikTok. E vou experimentar pra vocês. É de doce de leite. Ela vem com chocolate branco e amêndoas. E o nome dela é... Acho que é doce de leite. Acho que é alguma coisa assim. Mas eu vou botar o nome aqui pra vocês direitinho. Os valores também. Vou deixar ao decorrer do vídeo. Mas eu vou deixar o Insta deles na descrição. E através do Insta você consegue ver as unidades. Porque eles têm outras unidades aqui no Rio e fora do estado também. E também consegue ver o cardápio completo. Tanto o cardápio tradicional quanto o de almoço. Porque eles têm um cardápio especial pro almoço. Vamos lá. Deliciosa. Ela parece um biscoitinho. E olha que engraçado. Ela vem tipo duas camadas. Tá vendo? Ela é diferente essa pizza. Ela é recheada embaixo e cima, né? Ela é recheada e a massa dela é mais fina do que a pizza tradicional. Já a outra pizza que a gente pediu... É com borda. Ela já é... Borda não, mas ela é... Vou até puxar ela pra cá, ó. Ela é uma pizza mais tradicional. E a outra, gente, é de chocolate tradicional. Tá vendo? Com morango. E ela vem... Ela vem uma jatinha de chocolate branco por cima também. Vamos lá. Muito boa também. Chocolate de excelente qualidade. O morango poderia estar um pouquinho mais maduro, né? Tem uns que estão mais branquinhos. Mas tirando isso, assim... Chocolate muito gostoso. Massa muito gostosa. Amei as pizzas aqui. Tanto doces quanto salgadas. Mas também, gente, tem... É... Outros tipos de sobremesas também, se você preferir. Tem almoço, né, cara? Tem almoço. Tem muita coisa. Se quiser que a gente volte aqui pro almoço. Mostrar os pratos. É, isso aí. Deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente volta em breve pra mostrar só a parte do almoço. Então, gente, já saímos. A nossa experiência aqui foi maravilhosa. Já posso adiantar. Não teve nada que a gente não tenha gostado. Tudo muito gostoso. Queria dar um destaque especial pro atendimento da Iandra. Que foi maravilhosa. Atendeu a gente super bem do início ao fim. Foi super solista. Tava sempre ali pertinho, dando atenção, tirando dúvida, conversando. E, assim, é muito legal um restaurante ter funcionários assim, né? Que eles que estão ali na linha de frente do tratamento com o cliente. Então, eles são de parabéns. Ela até falou que ela originalmente é lá do Jardim Botânico. Da unidade do Jardim Botânico. Mas tá em obras. Então, assim, como eu disse pra vocês. São diversas unidades aqui no Rio. No Insta deles você encontra todas. Mas, assim, tem no Botafogo, Tijuca, aqui na Barra. Tem em diversos locais. E é maravilhoso. Eu sei que às vezes a gente mora mais longe. Por exemplo, eu moro em Caxias. É um pouco mais difícil. Mas vale a pena um dia você se empenhar. Poder, né? Vim um pouquinho mais longe pra experimentar a culinária de outros locais. E aqui é um lugar que definitivamente vale a pena. Se você for escolher algum lugar pra comer uma pizza. Aqui tá mais que aprovado. E outra coisa maravilhosa aqui são os azeites. Os azeites dão toda a diferença nos pratos, na pizza. Tudo maravilhoso. Tem diversos sabores de azeite. Só a gente experimentou três, mas tem mais. E não é porque eles são saborizados que fica uma coisa estranha, não. Casa perfeitamente. Eu nem sou tão fã de azeite e amei. E, assim, sobremesas também maravilhosas. Tudo muito bom. Aquele pãozinho da casa é super macio. Tanto que, ó, gente. Estamos levando tudo. Isso também sana uma... Aqui. Isso também sana uma das perguntas que vocês mais fazem pra gente. Que é... O que vocês fazem com tanta comida? Vocês comem tudo? Não. Normalmente a gente não come tudo. E hoje a gente veio de outra gravação, ó. Gravamos no Preto Chocolates. Inclusive o conteúdo do Preto Chocolates a gente gravou exclusivo pro TikTok, pro Insta e pro Quai. Então corre lá pra você assistir. Também é um local maravilhoso. E o Mama Joma a gente já escolheu trazer aqui pro canal. Que a gente acha que é a cara de vocês. Que vocês vão amar. Principalmente a galera que às vezes não mora no Rio. Gosta de dicas do Rio. Aqui é um local ideal pra você comer uma pizza. A gente amou tudo do início ao fim. Então, assim, lugar bom, assim, vale muito a pena a gente recomendar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Curtir. Compartilhar com os amigos. Comentar. E também de me seguir nas outras redes sociais. Por aí, underline com o Carol no TikTok, Instagram e Quai. E vamos por aí com o Carol? E vamos por aí.